Salve soldados, está começando mais um Papo Battlefield no YouTube, eu sou o Diogo Abreu e hoje trago a minha análise, a minha visão, como eu sempre falo, um pouco da minha experiência com a arma AK-5C. Sim, ela é uma arma que é a primeira carabina a ser liberada com 15 mil pontos, você jogando como engenheiro, você a libera e você pode começar a utilizar essa arma que é interessantíssima. Eu, particularmente, tenho um grande apreço por essa arma, como foi alguns comentários que eu realizei nos vídeos anteriores, no caso, não lembro se foi exatamente no U100MK5 ou se foi no do A512CQB. Eu lembro que alguém me solicitou que eu fizesse sobre esta arma e eu peguei para jogar novamente, fazia tempo que eu não jogava com ela, por conta de jogar bastante com a AES-52 ou com a AES-23 e eu acabei voltando a utilizar essa arma que eu utilizei muito no começo do jogo e que ela é, na minha visão, muito boa. Então, assim, é chato para liberar no começo, assim, porque as armas de engenheiro são um pouco chatas, especialmente a primeira, a MX-4, ela é bem chatinha para você jogar, mas depois que você libera a primeira carabina, pelo fato de elas se adaptarem a todos os itens, a todos os kits do jogo. Então, ela é uma arma que vai te dar um futuro, sei lá, médio e longo prazo, bem maior do que se você especializar unicamente nas PWs do kit de engenheiro. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar um pouco dos dados disponíveis do Sintiq, que são relacionados a esta arma e os dados são o seguinte. Ela tem um dano máximo de 25, um dano mínimo de 15.4, o início do drop-off a 8 metros, o fim do drop-off a 50 metros, tem a quantidade de 30 balas no cartucho, sendo uma no pente, então 31 no total. O reload dela com bala, que é o reload mais rápido, de 1.85 segundos e o reload sem bala nenhuma na câmera, nem no pente, nem nada, de 2.35 segundos e o RPM de 700. Sim, ela tem um reload realmente interessante, é um reload mais rápido, assim, com relação às outras que eu trouxe anteriormente. Ela tem também um RPM bacana, 700, é um número que eu considero atualmente ideal, principalmente pra médio e longa distância. Ele consegue te quebrar o galho tranquilo, consegue resolver tua vida tranquilo. Bem, vamos falar agora um pouco sobre recoil e spread. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que é o spread sem mirar, sem nada. Apenas apertando o mouse e vamos ver o que acontece. Então, a arma basicamente ela sobe e dá um spread mais pro meio, pro final. Então, ela tem um spread maior no final e ela agora mirando, sem segurar o mouse, sem segurar o recoil. Então, fica bem evidente que ela é apenas subindo, né? O recoil dela todo é pra ir pra cima direto. Mirando, ela tem uma consistência bem maior, tem um spread bem menor. Isso é realmente interessante. Agora, eu vou segurar um pouco do recoil pra mostrar pra vocês como é que se controla esse recoil dessa criança, que é somente mover no sentido contrário, mover pra baixo. Aqui tem um, você consegue ver que ela em si tem um spread um pouco maior, mesmo no controlo do recoil. Eu acredito que foram atualizações recentes da DICE, porque eu não lembro disso do começo. E aqui, outro exemplo, controlo do recoil. Você vê que com o controle melhor você consegue dominar mais. E o modo que eu mais gosto de jogar, que é utilizando o burst fire. Porque você preserva o dano, você preserva o local, você preserva aonde o tiro vai fazer mais efeito. E, principalmente, a médio e longa distância, é simplesmente sensacional utilizando com o burst fire, como eu vou mostrar em alguns gameplays que vocês vão ver daqui pra frente. Bem, pessoal, eu acredito que vale a pena muito conhecer essa arma, vale a pena jogar muito. Se você tá começando a jogar com essa arma, ou você tá começando a jogar Battlefield agora, agora, pega o kit de dinheiro, joga um pouquinho com essa MX4, vai no Domination, com batalhas a médio, close quarters, então, você vai ter um, conseguir jogar com ela suficientemente bem. Não vai ajudar o seu time, porque o kit de dinheiro não dá nenhuma ajuda direta, sim uma ajuda indireta. E eu recomendo que você passe os 15 mil pontos depois. Você, se você não gosta do kit de dinheiro, até pode deixar ele um pouco de lado. Mas, utilize a carabina, que você vai liberando, principalmente, a AK-5C. Sim, ela é muito boa, ela é muito interessante, eu recomendo fortemente. Desculpa aí, a pessoa que me solicitou o vídeo, eu não lembro o seu nome. Não consegui achar nos comentários do YouTube, mas, foi por lá que você entrou em contato com a gente. Então, no mais, é isso aí, galera. Outra coisa, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. Eu vou deixar tocando aí um gameplay, várias cenas de gameplays que eu fui jogando com ela, no qual eu mostro situações em médio, curto e, principalmente, em longa distância. No mais, se você não conhece o site papobattlefield.com.br, é o site que publica vídeos toda segunda e sexta. E temos um podcast exclusivo The Battlefield, é o primeiro podcast The Battlefield do Brasil. E ele sai toda quarta-feira. Então, se você quer mais conteúdo, você vai ter no papobattlefield.com.br. No mais, acesse nosso Facebook, Twitter, entre em contato com a gente. E, se você quer alguma arma específica que eu comente, que eu trago uma análise, que eu trago algum estudo, que eu trago um pouco da minha experiência pra vocês, é só comentar aí, ou então mandar um e-mail, ou então entre em contato com a gente pelo Facebook, que a gente vai responder. E sim, eu prometo, quem comentar aí o vídeo que eu fizer da arma que me solicitaram, eu vou colocar um nome aí na tela. Eu vou colocar aí pra vocês, vou mencionar você que solicitou arma, sim. Então, no mais, é isso aí, galera. Um abraço e falou! Um abraço e falou! Um abraço e falou! Um abraço e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.